Boa tarde a todas, a todos. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Nós, talvez, ainda alguns cheguem ao nosso recinto, porque todo o encontro está com um pequeno atraso, mas, se nós não formos rápidos aqui, esse atraso vai só piorando. Eu sou Francisco Graziano, sou secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. É que tem uma roteirinha aqui, isso que eu tenho que cumprir. Eu quero agradecer muito à organização do encontro, pelo convite, que seja o moderador desse encontro com as ilustres personagens que estão à mesa, que eu apresentarei em seguir. Eu, me cabe fazer uma abertura do tema, e eu quero fazer essa abertura reforçando, eu não sei se está, reforçando que a sustentabilidade dentro da cadeia produtiva da cana de açúcar, do etanol, aqui em São Paulo, nós temos conduzido sob a edge de um protocolo, que nós chamamos um protocolo agroambiental, que está até ficando famoso já, pelos bons resultados que tem apresentado, através do qual nós temos tido uma boa adesão, desde quando lançamos o início do governo. O nosso foco principal é a redução das queimadas de cana. O ritmo da redução da queimada tem sido aquele estabelecido ou imaginado pelas partes. Nós imaginamos que haveria necessidade de um prazo de sete anos, a contar do ano passado, ou melhor, do ano retrasado, para a finalização das queimadas, ao contrário da lei estadual que rege a matéria, que imagina que esse assunto fosse finalizado em 2021 a 2031, o governo achou isso um prazo muito longo, e o setor concordou. Esses resultados, imagino uma tendência que foi apresentada já na abertura hoje deste encontro, que realmente é possível ser cumprida. A redução das queimadas, esse é o ponto que eu queria reforçar aqui, esses números são interessantes, e todos os números aqui, eles estão consolidados em um relatório que está divulgado na página da Secretaria do Meio Ambiente, que pode ser acessado por todos com esses dados e alguns outros dados, na página do www.ambiente.sp.gov.br. Mas os cálculos da minha equipe é que, na medida em que se reduz a queimada dos canaviais, nós economizamos material poluente, material particulado, hidrocarboneto, CO2 para a atmosfera. A recuperação das matas ciliares é o segundo foco do ajuste de conduta ambiental do setor com o governo de São Paulo. Nós criamos um sistema de declaração de áreas ambientais em recuperação, entremeado aos canaviais, dentro das exigências que a legislação brasileira estabelece, e nesse sistema nosso, passivo de ser conferido, nós temos 227 mil hectares declarados em recuperação nas unidades sucro-acolheiras do Estado de São Paulo, tanto quanto entre os fornecedores de cana, que entraram um pouco mais tardiamente no processo, mas já estão também pegando o ritmo ao qual as empresas líderes do setor já se encontram. Se, por ventura, nós fôssemos aglutinar essa área em recuperação ao redor de um rio, daria um rio com 35 mil quilômetros, com 30 metros de cada margem revegetada. É um processo muito forte de recuperação de vegetação nessas áreas que nós chamamos das matas ciliares. E, com relação ao consumo de água, que é o terceiro ponto dentro da agenda do protocolo, do etanol verde, que nós chamamos, ou do etanol sustentável, o consumo médio de água hoje é de 1,92 metros cúbicos por tonelada de cana moída, quando o setor tradicionalmente trabalhava com o consumo de água, eu diria, entre 3 a 5, embora até hoje ainda existam unidades que consumam perto de 8 a 10 metros cúbicos de água por tonelada de cana processada. De qualquer forma, a média no estado de São Paulo já é bastante razoável, 1,92, a única diz que esse número é um pouco menor ainda, ao redor de 1,8 metros cúbicos, 1.800 litros, e podem observar que, naquelas empresas que estão trabalhando nessa consertação com o governo, 53% delas já consomem menos que mil litros de água por tonelada de cana moída, do que é um resultado muito bom, muito investimento em tecnologia para chegar a esses resultados, que nós queremos ver ainda reduzirem-se. E, por fim, este trabalho em conjunto do setor com o governo de São Paulo levou ao estabelecimento de um zonamento agroambiental para cana-de-açúcar no estado de São Paulo. O Brasil discute há anos se faz ou se não faz o zonamento. Aqui em São Paulo nós já fizemos, ele já vige. E o zonamento, cadê o mapa? Baseado em vários critérios agroecológicos, vamos dizer, ele estabelece quatro zonas que norteiam hoje o processo de licenciamento ambiental. O processo de licenciamento ambiental de unidades alcooleiras do estado de São Paulo segue o zonamento agroambiental. Se a zona é de maior restrição, de menor restrição, as exigências são diferenciadas. E, na zona vermelha, é uma área onde nós não expedimos licenças para novos empreendimentos. Então, isto é também consertado dentro desse pacto pela sustentabilidade, no caso do setor sul-cocoleiro. Eu fiz questão de representar algumas informações que muitos já conhecem, porque, e esta é talvez uma pequena provocação que eu faça a todos, para não dizer aos três conferencistas, que o desenvolvimento sustentável, ele é, por todos, querido, mas, por poucos, sabido. Todos concordam com a agenda do desenvolvimento sustentável. Na prática, é que não se sabe direito como é que as coisas evoluem. Nós estamos colocando, na prática, uma agenda para este setor. Estamos tentando para outros setores, com o setor da mineração paulista também. Nós temos entendimentos semelhantes com a habitação, no rumo da habitação sustentável, junto com os setores dessas cadeias produtivas. Mas, nesse caso, do que nós chamamos o projeto do etanol verde, já há resultados. Mostram, de forma inequívoca, que nós estamos compatibilizando em São Paulo. A expansão dos canaviais com a melhoria das condições, especialmente com a recuperação de áreas de vegetação de Mata Atlântica. Ou seja, não é incompatível, mas tem que fazer. E isso exige um traquejo, vamos dizer, de entendimento e, obviamente, de política de Estado, política ativa, porque eu preciso sempre recordar, porque não me esqueço nunca, que no segundo mês do nosso governo, há mais de dois anos, a primeira ação que eu fiz nessa matéria, junto com o secretário da Segurança e o procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, a pedido do governador Serra, foi verificar uma unidade que se expandia na cidade de Riolândia, acima de São José do Rio Preto, do Estado de São Paulo, que estavam com oito frentes de trabalho, com uma dúzia de pás carregadeiras e motos niveladoras, derrubando árvores à noite, enterrando essas árvores, e a Polícia Ambiental descobriu 18 covas de árvores que estavam derrubadas e enterradas, para que a fiscalização ambiental não percebesse o dano ambiental que aquela expansão dos canavais estava cometendo. Foi um escândalo, um absurdo. Foi a partir do momento em que, autorizado pelo governador, eu chamei os representantes do setor e disse que assim não vai dar, porque o etanol é uma agenda positiva, mas, se essa for a prática, não haverá entendimento, nós vamos radicalizar a nossa atuação. E o setor, enfim, pressionado também pelo mercado internacional, que já começava a se manifestar, com restrições aqui e ali, com a questão do mercado internacional. O setor, especialmente a única, assumiu esse compromisso, convenceu os que precisavam ser convencidos, e hoje nós temos uma agenda muito positiva que está sendo utilizada como um caso, como um exemplo de consertação de boas possibilidades no rumo da agenda sustentável. Após essa abertura, eu preciso apresentar os nossos conferencistas. O primeiro deles, Fábio Feldman, conhecido, querido, ex-secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, consultor, administrador de empresas, três mandatos de deputado federal, e autor de boa parte da legislação ambiental brasileira, a começar da importante lei que esse país tem sobre a preservação da Mata Atlântica. Fábio Feldman foi o fundador e o primeiro presidente da SOS Mata Atlântica, além da OICOS, que é quase como uma precursora do movimento ambientalista em nosso país. Atua como conselheiro da Nature Conservancy, do Amigos da Terra, da Catu, do Greenpeace Internacional, e se eu fosse ler todas as outras coisas que ele faz, que está escrito aqui, demoraria muito tempo. Então, Fábio Feldman, com muito prazer, é o nosso primeiro conferencista. Bom, pessoal, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui e até fazer um elogio inicial a este evento, a magnitude desse evento, porque demonstra que o setor tem capacidade de articulação, de diálogo com a sociedade. No Brasil, diálogo fora. E dizer que eu trouxe um PowerPoint, Chico, mas eu tenho dificuldade de seguir PowerPoint, como insistiram muito, eu digo, eu trago, está aí, mas eu não vou falar com PowerPoint. E dizer para vocês que eu estava conversando há pouco com o Roberto, com o Chico e com o David, que eu acho o seguinte, eu acho que o planeta vive uma crise profunda que todos vocês conhecem em razão do chamado aquecimento global, que o prazo de ação é um prazo extremamente curto, quer dizer, é uma polêmica se se tratam de 92 meses ou 100 meses, e que nenhum de nós nessa sala teve diante de um desafio tão grande como nós estamos tendo agora. Eu falo cada um dessa sala diante de um grande desafio, porque, como o Chico falou, eu sou um ambientalista quase pré-histórico, mas, enfim, quer dizer, que nós temos que encontrar e termos capacidades de parcerias, estratégias e alianças políticas importantes. Quer dizer, alguns anos atrás, quando eu conheci o Chico há muito tempo atrás, quer dizer, era inimaginável que nós pudéssemos pensar nesse tipo de aliança estratégica. O que é essa aliança estratégica? Quer dizer, a aliança estratégica é, de fato, quer dizer, em primeiro lugar, o reconhecimento da importância da sociedade civil. Quer dizer, eu participei, como o Chico contou aqui, de muitas articulações da criação de algumas ONGs, mas o fenômeno de ONG e o reconhecimento público das ONGs é alguma coisa relativamente recente. Eu, pessoalmente, diria, viu, Ringo, que esse é um reconhecimento que vem, basicamente, a partir da conferência do Rio, quando as ONGs organizam um evento paralelo dos governos e que se entende que... de um...